Olá, irmãos, graças e paz, sejam muito bem-vindos ao canal Evangelho em Foco. E hoje eu vou dar início a uma leitura de um dos livros do Derek Prince chamado Moldando a História com Oração e Jejum. Graças a Deus, os vídeos do Derek Prince aqui no canal têm alcançado muitas pessoas, muitos irmãos e irmãs têm sido bastante abençoados com o conteúdo que eu tenho compartilhado aqui do canal do Derek Prince. E todo esse sentimento de compartilhar o material do Derek Prince surgiu principalmente porque muita coisa do Derek Prince aqui no YouTube está em inglês ou em outras línguas. E eu percebo que o ministério do Derek Prince foi um ministério de grande impacto, muitas pessoas realmente foram abençoadas. E o sentimento que eu tenho através desse material é que mais pessoas possam ser tocadas, abençoadas e elas possam realmente entender o que realmente temos que focar no que tange a nossa vida cristã, certo? Então, compartilhar sobre esse material é muito importante e eu espero que através dessa leitura, dessas leituras que têm sido feitas aqui no canal do Derek Prince, vocês que estão acompanhando possam ser não só alcançados, mas também impactados, tá bom? Antes de começar essa leitura, eu queria só fortalecer, pedir aos irmãos que pudessem se inscrever no canal, pudessem deixar um like porque quando vocês fazem isso, você aumenta o alcance do nosso trabalho aqui e mais pessoas acabam sendo abençoadas, conhecendo o nosso trabalho, certo? E isso acaba sendo muito bom, tá bom, meus irmãos? Outra coisa também que em relação a esse material, eu tenho esse material em PDF, certo? Ele é disponibilizado pelo Ministério do Derek Prince em Portugal ou seja, ele está escrito no português de Portugal tanto que quando eu estiver fazendo a leitura, algumas palavras elas são diferentes então aí tem que adaptar naquele momento da leitura ali mas mantendo sempre o contexto, tá bom? Então se você tiver interesse em receber esse material, comenta no vídeo, certo? Ou me manda seu e-mail ou seu número que eu te passo, esse arquivo e eu tenho certeza que através da leitura você vai ser abençoado vai compartilhar com os irmãos também, onde você reúne, certo? E assim a palavra de Deus vai sendo disseminada Então vamos dar início aí à leitura desse material maravilhoso do Derek Prince Moldando a história com jejum e oração As ferramentas simples, mais poderosas que precisa ter um impacto sobre os destinos da nação E realmente, irmãos, como cristãos, como diz a palavra de Deus que as armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas levando cativo todo conhecimento à obediência de Cristo E muitas vezes, como crentes, estamos lutando da forma errada estamos atacando pessoas, atacando aquilo que não deveríamos estar perdendo tempo A palavra de Deus diz que devemos orar porque a nossa luta não é contra carne e sangue Então através da oração e do jejum nós vencemos grandes inimigos que realmente, através desse conhecimento que temos da palavra de Deus traremos mais impacto, traremos mais mudanças ao nosso país, à nossa cidade, à nossa casa Então que isso sirva como incentivo para os irmãos para que a gente possa realmente entender como funcionam as coisas da maneira de Deus Então vamos dar início à leitura do material, tá bom? Aqui é o índice, tá bom? Nós temos o prefácio Uma proclamação presidencial para um dia nacional de jejum e oração Isso aqui é muito interessante essa parte E aí temos todos os capítulos, tá bom? Que vamos lendo aos pouquinhos e comentando e falando E sendo abençoados Prefácio, vamos ler o prefácio do livro Moldando a história com oração e jejum Eu era um jovem na casa dos 20 anos quando me converti Em 1984, um rapaz da nossa igreja deu-me um livro de Derek Prince moldando a história com oração e jejum Eu andava verdadeiramente buscando a Deus e estava começando a explorar o que era essa coisa do jejum E quando esse livro apareceu, acendeu um fogo no meu coração De vez em quando, nós lemos um livro que simplesmente explode no nosso coração E tudo no nosso DNA se encaixa no DNA daquele livro Pra mim, esse livro foi moldando a história com oração e jejum Esse livro mexeu comigo em dois níveis diferentes Primeiro, o ensinamento ajudou-me a ter uma melhor percepção dos elementos práticos do jejum Mas, ainda mais importante As partes deste livro, nas quais Derek Prince conta as suas próprias histórias De como o jejum e a oração mudaram a história Puseram um fogo no meu coração Este é o anseio do meu próprio coração Eu quero ver a igreja liderar o desfile da história Depois de ler moldando a história com oração e jejum Eu comecei a jejuar com outros irmãos da nossa igreja E vi um impacto imediato em termos de pessoas sendo salvas e libertas Então, Deus abriu a porta para a cidade de Passadena Acabamos por ter, vários anos depois, um derramamento do Espírito Santo Que durou três anos, que eu creio estava diretamente relacionado ao jejum Onde dezenas de milhares de pessoas entraram pelas nossas portas E foram poderosamente tocadas pelo poder de Deus Em 1994, através de um encontro com um grupo de crianças tailandesas O Espírito Santo foi derramado de novo E um movimento soberano de oração com jovens começou ao redor da nação Então, em 1996, eu tive um sonho no qual o Senhor me dirigiu Na entrega de uma mensagem do livro de Joel à Nação Chame os jovens da América para o jejum e oração Esse foi o que o Senhor entregou a ele no sonho Ele teve esse sentimento de chamar os jovens para o jejum e oração Continuamos a ter ajuntamentos em 1997, 1998 e 1999 Que cresceu até 4.500 jovens reunidos durante 3 a 5 dias de jejum e oração Ultimamente, o tecal, ou seja, o chamado Surgiu de uma visão profética que recebemos do Promisse Capres Daqueles que cumprem as suas promessas Os corações dos pais, voltando para os filhos Começamos a proclamar que os jovens iriam para Washington DC Para jejuar e orar como algo equivalente às reuniões do Promisse Capres E que seria um sinal que a nação estava se voltando para Deus E o livro, moldando a história com oração e jejum, estava por trás de tudo Durante todo esse processo, esse foi o meu livro diático Em 1999, encontrei-me com Derek Prince na Florida O meu principal alvo era simplesmente agradecer-lhe e honrar um pai que tinha abençoado o filho E apenas dizer-lhe que eu estava tão grato pela revelação que ele nos tinha dado através do seu ensino Oramos juntos e choramos juntos Para mim foi um momento histórico e eu estou muito grato Vivemos numa cultura que é tão resistente a Deus e ao seu espírito Que eu creio que a geração de hoje precisa das armas do jejum e oração Para simplesmente sobreviver No capítulo 6, Derek fala sobre como o jejum humilha a nossa alma A parte em nós que exige que seja do nosso jeito Na nossa alma que reside as nossas emoções, a nossa vontade E aí ele continua E dá forças ao homem espiritual Eu preciso disso, tenho visto funcionando na minha própria vida Porque eu creio que Derek é um dos melhores mestres da igreja Eu quero colocar o livro, moldando a história com oração e jejum Nas mãos de cada verdadeiro jovem cristão É um livro para o fim dos tempos Os jovens precisam entender que o jejum é uma maneira ordenada por Deus De tomar posse dos tesouros do céu Enquanto lê este livro, aproveite essas verdades E coloque-as em prática no seu caminhar com Deus E permita que os relatos de como o jejum e a oração afetaram os destinos das nações E inspire a fazer o mesmo Lou Engel Passadena, Califórnia Lou Engel é um irmão que tem um ministério Com muitos jovens nos Estados Unidos E tem abençoado muitas vidas por lá também Então ele foi impactado por este livro E eu espero que a leitura deste livro também possa impactar Tanto a minha vida, como também a vida de cada irmão que vai ter contato com este material E eu espero que esta seja a nossa oração Que mais vidas sejam alcançadas E mais pessoas possam ter entendimento Do que o irmão Derek Prince Quer nos passar Tanto através da sua vida prática Como de outros irmãos também Que fizeram isso E realmente mudaram a história Moldaram a história Tá bom? Vamos continuar Pelo presidente dos Estados Unidos da América A proclamação Para um dia de humilhação nacional Jejum e oração Isso aqui foi uma proclamação Do presidente Abraham Lincoln Um dia nacional de humilhação Para as pessoas fazerem jejum E para orar Olha como as coisas tem mudado nos nossos dias Como aquela nação dos Estados Unidos Ela foi moldada Através da oração, do jejum, da palavra de Deus E como as coisas tem mudado nos nossos dias Como o inimigo tem pelejado Para que a palavra de Deus Para que os princípios de Deus Eles fiquem distantes Para que essas coisas não aconteçam E o mundo cada vez mais tem Tem tomado espaço E nós muitas vezes como cristãos Não entendemos esses princípios Então vamos dar continuidade Considerando que o Senado dos Estados Unidos Devotamente reconhece a suprema autoridade Justo governo de Deus Todo-Poderoso Em todos os afazeres do homem e das nações Tem por resolução sido requerido ao presidente Para designar e separar um dia Para oração e humilhação nacional E considerando que é dever das nações Assim como do homem Reconhecer a sua dependência Do superior poder de Deus De confessar os seus pecados e transgressões Em humilde contrição Contudo, com assegurada confiança Que o genuíno arrependimento Conduzirá misericórdia e perdão E reconhecer a sublime verdade Anunciada nas Sagradas Escrituras E provada por toda a história Que somente são abençoadas A nações cujo Deus é o Senhor E pelo fato de sabermos que pela sua divina lei Nações, assim como indivíduos Estão sujeitos a passar neste mundo Por castigos e correções Será que não tememos justamente Que a terrível calamidade da guerra civil Que agora devasta a terra Possa ser um castigo imposto sobre nós Pelo nosso pecado de presunção Para o necessário objetivo da nossa reforma nacional Como povo no seu todo Nós temos sido os recipientes Das melhores bênçãos dos céus Nós temos sido preservados Todos estes anos Em paz e prosperidade Temos crescido em número, riqueza e poder Como nenhuma outra nação Mas temos esquecido de Deus Temos esquecido a graciosa mão Que nos preservou em paz E nos multiplicou, enriqueceu e fortaleceu E nós temos em vão imaginado No engano dos nossos corações Que todas essas bênçãos foram produzidas Por alguma sabedoria e virtude superior Virtude superior nossa Intoxicados pelo permanente sucesso Tornamos-nos autossuficientes demais Para sentirmos a necessidade Da graça redentora e preservadora Orgulhosos demais para orarmos ao Deus que nos fez É conveniente, então, que nós nos humilhemos diante do poder ofendido Confessemos os nossos pecados nacionais E oremos por clemência e perdão Portanto, agora, em conformidade com o pedido E plena concordância nas posições do Senado Faço a minha proclamação Designo e separo a quinta-feira Dia 30 de abril de 1863 Como um dia de humilhação nacional Jejum e oração Eu, por este meio, peço que todo o povo Se abstenha neste dia das suas atividades seculares E se reúna nos seus vários lugares públicos de adoração E nas suas respectivas casas Guardando este dia santo ao Senhor E consagrando-o Ao humilde desempenho das tarefas religiosas Apropriadas a esta solenha ocasião Que tudo isso seja feito com sinceridade e verdade Para, então, descansarmos humildemente Na esperança autorizada pelos ensinamentos divinos Que o clamor unido da nação Será ouvido do alto e respondido com bênçãos Sobretudo o perdão dos nossos pecados nacionais E a restauração do nosso dividendo e sofrido país A sua anterior condição de unidade e paz Em testemunha disso, eu coloquei minha mão E fiz com que o selo dos Estados Unidos fosse afixado Feito na cidade de Washington No dia 13 de março do ano de 1863 E nos 87 anos da independência dos Estados Unidos Pelo presidente Abraham Lincoln Irmãos, isso é muito profundo Quando nós observamos A maneira que expressa o sentimento De que aquela nação estava pecando contra Deus E como era necessário a humilhação e o arrependimento Isso realmente é muito importante Tanto no âmbito individual Mas também como coletivo Seja como igreja, seja como nação Como família Como precisamos desse entendimento Introdução A proclamação Essa proclamação está preservada na biblioteca do Congresso Como anexo número 19 No volume 12 dos Estados Unidos em geral Foi iniciada por uma resolução do Senado dos Estados Unidos E foi oficialmente declarada pelo presidente Lincoln Em 30 de março de 1863 A sua mensagem contém dois temas relacionados Que apelam a nossa consideração cuidadosa Primeiro A proclamação reconhece as bênçãos únicas Desfrutadas pelos Estados Unidos Mas sugere que essas mesmas bênçãos Trouxeram uma atitude de orgulho e autossuficiência Que são as causas de uma grave crise nacional Algumas das frases usadas Poderiam aplicar-se com igual força A condição da nação hoje Nós crescemos em número, riqueza e poder Como nenhuma outra nação jamais cresceu Nós imaginamos Presumidamente na falsidade dos nossos corações Que todas essas bênçãos foram produzidas Por alguma sabedoria superior e virtude própria Tornamos-nos demasiadamente autossuficientes Orgulhosos demais para orar ao Deus que nos criou Em segundo lugar A proclamação reconhece Inequivocamente O poder supremo de Deus Nos assuntos de homens e nações Isso indica que por trás das forças políticas Econômicas e militares da história Existem divinas leis espirituais em ação E que reconhecendo e submetendo-se a essas leis Uma nação pode mudar o seu destino Evitando a ameaça de desastre E recuperando a verdadeira paz e prosperidade Em particular, a proclamação estabelece Uma maneira específica e prática Pela qual a nação pode invocar o seu próprio nome O poder supremo de Deus Isto é, na união, em oração e jejum O autor dessa proclamação, Abraham Lincoln É geralmente considerado tanto por americanos Como pelo mundo em geral Como um dos mais astutos E esclarecidos presidentes americanos Ele era um homem de fé sincera E convicções profundas Mas nunca procurou ser membro De nenhuma das denominações cristãs da sua época Em nenhum sentido Ele poderia ser considerado desequilibrado Ou extremo nas suas visões religiosas Além disso, essa proclamação Não era meramente o produto Das convicções privadas de Lincoln Foi solicitada por uma resolução De todo o Senado dos Estados Unidos Como devemos avaliar as convicções Profundas e unânimes Dos homens deste calibre? Devemos descartá-los como irrelevantes Ou desatualizados? Fazer isso seria meramente a marca do preconceito irracional Pelo contrário Devemos, a nós mesmos Dar uma consideração honesta e cuidadosa A esta proclamação E as questões que ela levanta Existe um poder divino Que se sobreponha aos destinos das nações? Esse poder pode efetivamente Ser invocado pela oração e pelo jejum? É ao exame dessas questões Que este livro é dedicado Uma resposta será oferecida A partir de quatro fontes principais Primeiro, o ensino das escrituras Segundo, eventos da história mundial Durante ou após a segunda guerra mundial Terceiro, os anais da história americana Quarto, registros da experiência pessoal No reino da oração e do jejum Por Derek Prince Vamos dar início agora A leitura do capítulo 1 O sal da terra Vocês são o sal da terra Mateus capítulo 5, versículo 13 Jesus está falando com os seus discípulos Com todos nós Isso é, todos aqueles que reconhecem a autoridade Do seu ensino Ele compara a nossa função na terra Com a do sal O seu significado torna-se claro Quando consideramos duas utilidades Familiares do sal em relação a comida O sal dá sabor Em primeiro lugar O sal dá sabor Uma comida que não está apetitosa Torna-se saborosa e aceitável Quando temperada com sal Em Jó no capítulo 6, versículo 6 Isso é colocado na forma de uma pergunta retórica Ou comer-se-á sem sal O que é insípido? É a presença do sal que faz a diferença Fazendo-nos saborear a comida Que de outro modo Rejeitaríamos comer Como cristãos A nossa função é dar sabor à terra Quem desfruta desse sabor É Deus A nossa presença Torna a terra aceitável para Deus A nossa presença Valida a terra Para receber a misericórdia de Deus Sem nós Não haveria nada Para tornar a terra aceitável para Deus Mas porque estamos aqui Deus continua a lidar com a terra Com graça e misericórdia Ao invés de ira e julgamento É a nossa presença que faz a diferença Este princípio é claramente ilustrado No relato da intercessão de Abraão Em favor de Sodoma Como registrado em Gênesis No capítulo 18 Dos versículos 16 ao 33 O Senhor tinha dito a Abraão Que ele estava a caminho de Sodoma Para ver se a maldade da cidade Tinha chegado ao ponto Em que o julgamento não poderia ser evitado Abraão então Caminhou com o Senhor No caminho para Sodoma E argumentou com ele Sobre os princípios Do seu julgamento Primeiro Abraão estabeleceu um princípio Que é a base Para tudo que vem em seguida Nunca é a vontade de Deus Que o julgamento Devido ao ímpio Venha sobre o justo Destruirás também O justo com o ímpio Está no versículo 23 Perguntou Abraão Longe de ti Que faças tal coisa Que mates O justo com o ímpio Que o justo seja Como o ímpio Longe de ti Não faria justiça O juiz de toda a terra A gente encontra isso No verso 25 De Gênesis No capítulo 18 O Senhor deixou claro Na conversa subsequente Que ele aceitou O princípio fixado Por Abraão Quão importante É que todos os crentes Entendam isso Se nós Tornamos-nos Justos pela fé em Cristo E se nós Estamos vivendo De tal maneira Que verdadeiramente Expressa a nossa fé Então nunca é Da vontade de Deus Que sejamos incluídos Nos julgamentos Que ele traz Sobre os ímpios Infelizmente Os cristãos Muitas vezes Não entendem isso Porque falham Em distinguir Entre duas situações Que externamente Podem parecer similares Mas que na realidade São completamente diferentes Em natureza E causa De um lado Existe a perseguição Pela causa da justiça De outro lado Existe o julgamento De Deus Sobre o ímpio A diferença Entre essas duas situações É apresentada Pelas seguintes Declarações Contrastantes A perseguição Vem do ímpio Sobre o justo Mas o julgamento Vem de Deus Que é justo Sobre o ímpio Desta maneira A perseguição Por causa da justiça E o julgamento Pela impiedade São opostos Entre si Nas suas origens Nos seus propósitos E resultados A Bíblia Alerta-nos Que os cristãos Devem esperar Sofrer perseguição No sermão da montanha Jesus disse Aos seus discípulos Bem-aventurados Os que sofrem Perseguição Por causa da justiça Porque deles É o reino Dos céus Bem-aventurados Sois vós Quando vos injuriarem E perseguirem E mentindo Disserem todo o mal Contra vós Por minha causa Encontramos isso Em Mateus No capítulo 5 Versículo 10 e 11 Paulo escreve Da mesma maneira Timóteo E também Todos os que Piamente Querem viver Em Cristo Jesus Padecerão Perseguições Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 12 Portanto Os cristãos Devem estar Preparados Para sofrer Perseguição Por sua fé E sua maneira De viver E até considerar Isso como um privilégio Entretanto Da mesma maneira Os cristãos Nunca devem ser Incluídos Nos julgamentos De Deus Sobre o ímpio Esse princípio É declarado Muitas vezes Nas escrituras Em 1 Coríntios No capítulo 11 No versículo 32 Paulo escreveu Aos seus companheiros Crentes E ele disse Mas quando somos julgados Somos repreendidos Pelo Senhor Para não sermos Condenados Com o mundo Isso demonstra Que existe uma diferença Entre o lidar De Deus Com os crentes E o seu lidar Com o mundo Como crentes Nós podemos esperar Que experimentemos A correção De Deus Se submetermos A correção E endireitarmos A nossa vida Então não estaremos Sujeitos Aos julgamentos Que vem sobre Os incrédulos Ou o mundo Em geral O principal propósito Da disciplina De Deus Sobre nós Os crentes É para preservar-nos De passar Pelos seus julgamentos Sobre os incrédulos Nos salmos 91 Versículo 7 Ao 8 O salmista Dá essa promessa Aos crentes Mil cairão Ao teu lado E dez mil À tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos Contemplarás E verás A recompensa Dos ímpios Aqui mais uma vez Se verifica o mesmo princípio Qualquer julgamento Que vem Como a recompensa Do ímpio O que o ímpio Justamente merece Nunca deve cair Sobre o justo Não importa Se Deus Atinge o ímpio De todos os lados O justo No meio de tudo isso Não será prejudicado Em Êxodo Nos capítulos 7 a 12 É registrado Que Deus Trouxe Dez julgamentos De uma severidade Crescente Sobre os egípcios Porque eles Recusaram Ouvir os seus profetas Moisés E Arão Ao longo De todo esse tempo O povo de Deus Habitou no meio Do Egito Mas nenhum Dos dez julgamentos Os tocou Em Êxodo No capítulo 11 Versículo 7 A razão É declarada Claramente Mas entre todos Os filhos de Israel Nem mesmo Um cão Moverá A sua língua Desde os homens Até os animais Para que saibais Que o Senhor Faz diferença Entre os egípcios E os israelitas O julgamento Não veio sobre Israel Porque o Senhor Fez diferença Entre o seu próprio Povo E o povo do Egito Até mesmo Os cães Do Egito Tinham Que reconhecer A diferença E a diferença É válida Até os nossos dias Continuando A sua conversa Com o Senhor Em relação a Sodoma Abraão Tenta determinar A menor quantidade De pessoas justas Necessárias Para preservar Toda a cidade Do julgamento Ele começou Com 50 Então Com uma combinação Notável De reverência E perseverança Ele chegou A marca de 10 O Senhor finalmente Garante a Abraão Que se ele achasse Somente 10 pessoas Justas em Sodoma Ele preservaria Toda a cidade Por causa Daqueles 10 Qual era a população De Sodoma Seria difícil Chegar a uma estimativa Exata Entretanto Existem estimativas Disponíveis Para algumas outras Cidades da antiga Palestina O que dá Um padrão De comparação Nos dias de Abraão As muralhas De Jericó Incluíam Uma área De mais ou menos 2 ou 3 hectares Isso proveria Um espaço Para habitação De no mínimo 5 mil pessoas Ou no máximo 10 mil Mas Jericó Não era uma grande cidade Pelos padrões Daqueles dias A maior cidade Daquele período Era Azó A qual cobria Mais ou menos 70 hectares E tinha uma população Estimada Entre 45 mil Entre 45 mil pessoas Mais tarde No período de Josué Ficamos sabendo Que a população Total de Ai Era de 12 mil Pessoas Está escrito Lá em Josué No capítulo 8, 25 O registro Da Bíblia Aparenta indicar Que Sodoma Era uma cidade Mais importante Em seus dias Do que Ai Levando em consideração Essas outras cidades Poderíamos dizer Que a população De Sodoma Nos dias de Abraão Era provavelmente De não menos Do que 10 mil Deus assegura Abraão Que 10 pessoas Justas Poderiam através De sua presença Preservar Uma cidade De pelo menos 10 mil Isso dá uma proporção De 1 para 1 mil A mesma proporção De 1 para 1 mil É dada para Jó Encontramos isso lá Em Jó 33 Versículo 23 Em Eclesiastes 7, 28 E em ambas Essas passagens Sugerem Que o 1 É a pessoa De extraordinária Justiça Enquanto os demais Ficam aquém Dos padrões De Deus É fácil Estender Essa proporção Indefinitivamente A presença De 10 pessoas Justas Podem preservar Uma comunidade De 10 mil A presença De 100 pessoas Justas Podem preservar Uma comunidade De 100 mil A presença De mil Pessoas Justas Podem preservar Uma comunidade De 1 milhão Quantas pessoas Justas São necessárias Para preservar Uma nação Tão grande Como os Estados Unidos Com uma população Estimada Em aproximadamente 250 milhões Por volta De 250 mil Pessoas Uma nota Do Derek Prince Neste caso Para preservar Portugal Porque eles são De Portugal Os irmãos Que disponibilizam Esse material Eles dizem Que mais ou menos Uma população Que tem mais ou menos Uma população De 10,2 milhões Seriam necessárias 10.200 pessoas Justas E no Brasil Que tem 209 milhões De habitantes Precisaríamos Em média De 209 Mil e 300 Pessoas Justas Essas estimativas São emocionantes Será que as escrituras Nos fornecem Nos fornecem Para acreditar Que por exemplo 250 mil Pessoas Verdadeiramente Justas Espalhadas Como grãos De sal Através Dos Estados Unidos Seriam suficientes Para preservar Toda a nação Do julgamento De Deus E de garantir A continuação Da sua Graça e misericórdia Seria tolice Reivindicar Que tais estimativas Estão corretas Contudo A Bíblia Definitivamente Estabelece O princípio Geral De que A presença De crentes Justos É o fator Decisivo No lidar De Deus Com a Comunidade Para ilustrar Esse princípio Jesus Usa a metáfora Do sal Em 2 Coríntios No capítulo 5 No versículo 20 Paulo usa Uma metáfora Diferente Para transmitir A mesma verdade Portanto Somos embaixadores De Cristo Quem são Os embaixadores São as pessoas Enviadas Numa competência Oficial Pelo governo De uma nação Para representar Esse governo No território Dessa outra nação A sua autoridade Não é medida Através Das suas habilidades Pessoais Mas é proporcional A autoridade Do governo Que eles representam Em Filipenses No capítulo 3 Versículo 20 Paulo especifica O governo Que como cristãos Nós representamos Ele diz A nossa cidadania Porém Está nos céus Portanto A nossa posição Na terra É a de embaixadores Representando O governo Do céu Não temos Autoridade De agirmos Por nós próprios Mas se Obedecermos Cuidadosamente As direções Do nosso governo Todo poder E autoridade Do céu Estão sustentando Cada palavra Que falarmos E cada ação Que fizermos Antes de um governo Declarar guerra Contra Um outro Usa-se como última advertência A retirada Dos seus embaixadores Enquanto Enquanto Somos Deixados Na terra Como embaixadores Dos céus A nossa presença Garante a continuação Da paciência E da misericórdia De Deus Em relação A terra Mas quando Os embaixadores Dos céus Forem finalmente Retirados Então Não haverá Nada mais Para impedir O completo Derramamento Da ira E do julgamento Divino Sobre a terra Isso leva-nos Ao segundo Efeito Da presença Dos cristãos Como sal Da terra O sal Impede A corrupção Uma segunda função Do sal Em relação A comida É a de impedir O processo De corrupção Nos dias antes Da refrigeração Artificial Velejadores Que levavam Carnes Em longas viagens Usavam o sal Como meio De preservação O processo De corrupção Já estava Trabalhando Antes que a carne Fosse salgada Salgá-la Não anulava A corrupção Mas mantinha Sob controle E pela duração Da viagem Para que os Velejadores Pudessem Continuar A comer A carne Durante muito Tempo Antes que se Tornasse Não comestível A nossa presença Na terra Como discípulo De Cristo Funciona Como o sal Na carne O processo Da corrupção Do pecado Já está ativo Isso manifesta-se Em cada área Da atividade humana Moral Religiosa Social Política Nós não podemos Cancelar a corrupção Que já está presente Mas podemos Mantê-la Sob controle Tempo suficiente Para os propósitos De Deus De graça E misericórdia Serem cumpridos Completamente Então Quando a nossa Influência Deixa de ser Sentida A corrupção Atingirá O seu Climax E o resultado Será de Degradação Total Essa ilustração Do poder Do sal De restringir A corrupção Explica O ensinamento De Paulo Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Versículos 3 Ao 12 Paulo adverte Que a impiedade Humana Chegará Ao seu Climax Na pessoa De um Governante Mundial Fortalecido Sobrenaturalmente E dirigido Pelo próprio Satanás Paulo chama Esse governante De o homem Do pecado Mas literalmente O homem Sem lei E o filho Da perdição Em João No capítulo Em 1 João No capítulo 2 Versículo 18 Ele é chamado De o anticristo Em Apocalipse 13 Versículo 4 Ele é chamado De a besta Esse governante Vai reivindicar Na verdade Ser Deus E exigirá A adoração universal O aparecimento Desse governante Satânico É inevitável Paulo diz Com toda certeza E então Será revelado O iníquo O sem lei Segundo Tessalonicenses No capítulo 2 Verso 8 Paulo também Declara No mesmo versículo Que o próprio E verdadeiro Cristo Será aquele Que empregará O julgamento Final Sobre esse Falso Cristo A quem o Senhor Desfará Pelo sopro Da sua boca E aniquilará Pelo esplendor Da sua vinda Infelizmente Alguns pregadores Têm usado Esse ensinamento Sobre o anticristo Para levar os cristãos A uma atitude De passividade E fatalismo O anticristo Está vindo Disseram eles As coisas Estão ficando piores Não há nada Que possamos fazer Como resultado Os cristãos Demasiadas Vezes Tem ficado De braços Cruzados Num piedoso Espanto Observando Satanás Destruir Incontrolavelmente Tudo ao seu redor Essa atitude De passividade E fatalismo É tão trágica Quanto antibíblica É verdade Que o anticristo Deve eventualmente Aparecer Mas está longe De ser verdade Que não exista Nada a ser feito Contra ele Durante esse tempo Até ao presente momento Existe uma força Em operação No mundo Que desafia Resiste E impede O espírito De anticristo A operação Dessa força É descrita Por Paulo Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Versículos 6 Ao 7 Livremente Traduzido No inglês moderno Esses versículos Podem ser lidos assim E agora Vocês sabem O que está Detendo Para que ele Seja revelado No seu devido tempo Porque o poder Secreto Da iniquidade Já está em ação Apenas Aquele que agora O detém Continuará a fazer Assim Até que ele Seja retirado Ou levado Do nosso meio Esse poder De refrear Que no presente Impede A aparição Final E completa Do anticristo É a presença Pessoal Do Espírito Santo Dentro da igreja Isso torna-se Claro Enquanto Seguimos O desdobrar Da revelação Das escrituras Em relação A pessoa E obra Do Espírito Santo Bem no início Da Bíblia Em Gênesis No capítulo 1 No versículo 2 Diz que o Espírito Santo De Deus Se movia Sobre a face Das águas Dali em diante Por todo o Antigo Testamento Nós encontramos Frequentes referências Da atividade Do Espírito Santo Na terra Entretanto No término Do seu ministério Terreno Jesus prometeu Aos discípulos Que o Espírito Santo Viria em breve E eles De uma nova maneira Diferente de tudo Que já tinha acontecido Na terra Até aquele momento Em João No capítulo 14 Nos versículos 16 ao 17 Jesus dá Essa promessa E eu rogarei ao Pai E ele vos dará Outro consolador Para que fique Convosco Para sempre O Espírito da verdade Porque habita Convosco E estará em vós Nós podemos Parafrasear Essa promessa De Jesus Assim Eu tenho estado Com vocês Em presença Pessoal Por três anos E meio E agora Estou quase A deixar-vos Depois de eu ter Partido Outra pessoa Virá Ocupar O meu lugar Essa pessoa É o Espírito Santo Quando ele vier Ele ficará Com vocês Para sempre Em João No versículo 16 ao Versículos 12 ao 13 Jesus retorna A esse tema Pela terceira vez Ainda tenho Muito o que vos dizer Mas vós Não podeis Suportar agora Mas quando vier Aquele Espírito da verdade Ele vos guiará Em toda a verdade No texto Original grego O pronome Ele Está no sexo Mas o substantivo Espírito É neutro Esse conflito Gramatical De sexos Mostra a dupla Natureza Do Espírito Santo Tanto pessoal Como impessoal Isso concorda Com a linguagem Usada por Paulo Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Em relação Ao poder Que detém A aparição Do anticristo No verso 6 Paulo diz O que está Detendo E no versículo 7 Ele diz Aquele que agora O detém Essa similaridade De expressão Confirma A identificação Desse poder De deter Com o Espírito Santo A troca De pessoas Prometida Por Jesus Foi realizada Em dois estágios Primeiro A ascensão De Jesus Aos céus Então Dez dias Depois A descida Do Espírito Santo No dia De Pentecostes Nesse ponto Da história O Espírito Santo Desceu Como uma pessoa Do céu E tomou Sua residência Na terra Agora Ele é O representante Pessoal Da divindade Residente Na terra O seu local Presente De habitação É o corpo Dos crentes Verdadeiros Chamado Coletivamente A igreja A esse corpo De crentes Paulo diz Em 1 Coríntios No versículo 3 No capítulo 3 Versículo 16 Não sabeis vós Que sois templo De Deus E que o Espírito De Deus Habita em vós O grande Ministério Do Espírito Santo Dentro da igreja É preparar Um corpo Completado Para Cristo Depois de completo Esse corpo Será apresentado A Cristo Como uma noiva É apresentada Ao noivo Tão logo O ministério Do Espírito Santo Dentro da igreja Tiver terminado Ele será novamente Retirado Da terra Levando com ele O corpo Completado De Cristo Deste modo Nós podemos Descrever A declaração De Paulo Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Versículo 7 Como o seguinte Ele o Espírito Santo Que agora o detém Irá continuar A fazê-lo Até que ele Seja retirado A oposição Entre o Espírito Santo E o Espírito do Anticristo Também é descrito Em 1 João No capítulo 4 Dos versículos 3 ao 4 E todo o Espírito Que não confessa Que Jesus Cristo Veio em carne Não é de Deus Mas este É o Espírito do Anticristo Do qual já Ouvisteis Que arde-vi E eis Que já agora Está no mundo Filhinhos Sois de Deus E já os tendes Vencido Porque maior É o que está em vós Do que o que está no mundo O Espírito do Anticristo Está no mundo Trabalhando Tendo como objetivo O aparecimento Do próprio Anticristo Nos discípulos de Cristo Está o Espírito Santo Detendo o aparecimento Do Anticristo Portanto Os discípulos Que são habitados Pelo Espírito Santo Agem como uma barreira Detendo o clímax Da iniquidade E o aparecimento Final do Anticristo Apenas quando O Espírito Santo Junto com o corpo Completado Dos discípulos de Cristo For retirado da terra As forças Da iniquidade Irão Poder realizar Sem impedimento O término Dos seus propósitos No Anticristo Enquanto isso É tanto um privilégio Como uma responsabilidade Dos discípulos de Cristo Pelo poder Do Espírito Santo Superar As forças Do Anticristo E detê-las As consequências Do fracasso Como o sal da terra Então Nós que somos Discípulos de Cristo Temos duas responsabilidades Principais Primeiro Através da nossa presença Nós recomendamos A terra A contínua graça E misericórdia de Deus Seguindo Segundo Pelo poder Do Espírito Santo Que está dentro de nós Detemos A força Da corrupção Até o tempo Designado por Deus Cumprindo Com essa responsabilidade A igreja Levanta-se Como uma barreira A realização Da ambição Suprema De Satanás A qual é Ganhar Domínio De toda a terra Isso explica Porque Paulo diz Em 2 Tessalonicenses No capítulo 2 Versículo 3 Por que não será assim Sem que antes Venha a apostasia E se manifeste O homem do pecado No caso O anticristo A palavra apostasia Literalmente Significa um abandono Da fé Enquanto a igreja Permanecer firme E não Descomprometer A sua fé Ela tem o poder Para deter A manifestação final Do anticristo O próprio Satanás Entende perfeitamente Isso E por isso O seu principal objetivo É enfraquecer A fé E a justiça Da igreja Quando ele alcançar isso A barreira Dos seus propósitos Será removida E o caminho Estará aberto Para ele ganhar Tanto o controle espiritual Como o político De toda a terra Imagine que Satanás Tivesse sucesso Porque nós Como cristãos Falhamos Em cumprir Nossas responsabilidades O que aconteceria? O próprio Jesus Nos dá as respostas Nós nos tornamos Sal insípido Ele nos adverte Do destino Que virá Para tal sal insípido Para nada Presta Senão para se lançar Fora E ser pisado Pelos homens Mateus capítulo 5 Versículo 13 Para nada Prestais Isso certamente É uma severa Condenação E o que se seguirá? Nós seremos Lançados fora Ou rejeitados Por Deus Então seremos Pisados pelos homens O homem Torna-se O instrumento Do julgamento De Deus Sobre uma igreja Insípida E apóstata Se dentro da igreja Falharmos Em deiter as forças Da impiedade O nosso julgamento Será entregue Nas mãos Dessas mesmas forças As alternativas Que nos confrontam Estão claramente Apresentadas por Paulo Em Romanos 12 Versículo 21 Não te deixes vencer Do mal Mas vence o mal Com o bem Só existem duas escolhas Ou vencer Ou ser vencido Não existe o meio termo Não há uma terceira opção Para nós Nós podemos usar O bem Que Deus tem colocado À nossa disposição Para vencer o mal Que nos confronta Mas se falharmos Em fazer isso Então esse próprio mal Irá por sua vez Derrotar-nos Essa mensagem Aplica-se Como especial urgência Àqueles que vivem Em terras Onde ainda Desfrutamos De liberdade De proclamar E praticar A nossa fé cristã Hoje em dia Em muitas terras Os cristãos Perdem essa liberdade Ao mesmo tempo Milhões Multiplicam-se Nessas terras Que tem sido Doutrinados Sistematicamente Ao odiar E desprezar O cristianismo E tudo O que ele defende Portanto Para pessoas Doutrinadas Dessa forma Não poderia haver Maior prazer Do que esmagar Debaixo dos seus pés Esses cristãos Que ainda não estão Debaixo do seu domínio Se nós Prestarmos Atenção A advertência De Jesus E cumprirmos As nossas funções Como sal da terra Teremos poder De prevenir isso Mas se nós Negligenciarmos As nossas responsabilidades E sofrermos O julgamento Que se seguirá O reflexo Mais amargo De tudo isso Será Nunca precisava Ter acontecido Então finalizo aqui Irmãos A leitura Do capítulo 1 Certo? Só esse primeiro capítulo Já foi impactante Porque nos mostra Irmãos Como nós precisamos Ser sal da terra E luz do mundo E a partir do momento Que nós deixamos De ser sal Nós nos tornamos Insípidos Nós acabamos Sendo dominados Por esses homens Pelo mundo Pelo que o inimigo Tem feito Para destruir O povo de Deus Que possamos Ter esse entendimento Que o Senhor possa nos levar A meditar sobre isso Que o Senhor Nos leve ao arrependimento Principalmente Para que possamos Irmãos Tomar uma atitude De ser sal Sal da terra E luz do mundo Amém irmãos? Então espero que Essa mensagem Possa ter te impactado De alguma forma Espero que você Tenha entendido Como eu falei Se você quiser esse material Faz um comentário aqui Que eu vou te mandar Por e-mail Por WhatsApp Da forma que for melhor Para você E no próximo vídeo Eu vou estar lendo O capítulo 2 Que é um reino De sacerdotes E a gente vai continuar Essa leitura Comentando Sendo edificados E abençoado Amém irmãos? Que Deus vos abençoe E até o próximo vídeo A parte 2 O capítulo 2 Do livro Moldando a história Com jejum E oração Amém?